Três pessoas morreram e diversas ficaram feridas após um ônibus de turismo do norte de Minas bater de frente com um caminhão. O acidente aconteceu ontem à noite em uma rodovia baiana, num trecho conhecido como Curva do Vento. Chovia no momento da batida e a pista molhada e a imprudência podem ter contribuído com o acidente. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior traz mais detalhes nessa reportagem. Balança, Baby Boy! O ônibus com placa de porteirinha ficou com a frente completamente destruída. O veículo, que transportava 44 pessoas, bateu de frente com esse caminhão, com placa de Imperatriz, no Maranhão. O acidente aconteceu na BR-430, no trecho conhecido como Curva do Vento, no município de Igaporã, na Bahia. O condutor do ônibus, Gilmar Marques de Oliveira, de 55 anos, morreu na hora. Os dois ocupantes do caminhão também não resistiram aos ferimentos. Antônio Conceição, de 56 anos, era o passageiro do veículo de carga. O condutor ainda não foi identificado. O ônibus do norte de Minas retornava do município baiano de Bom Jesus da Lapa. Os passageiros são das cidades mineiras de Mato Verde e Catuti. De acordo com a polícia, vários deles ficaram feridos e foram socorridos pelos bombeiros e SAMU e levados para os hospitais da região. O número exato de feridos não foi informado. Chovia no momento do acidente. A suspeita é de que o motorista do caminhão tenha perdido o controle da direção e invadido a pista contrária. A polícia acredita que o excesso de velocidade e a via molhada podem ter contribuído com a batida. A rodovia ficou interditada durante a madrugada e o tráfego foi controlado pela Polícia Rodoviária Estadual. Os veículos foram periciados pelo Departamento de Polícia Técnica de Guanambi e os corpos foram liberados para o Instituto Médico Legal da cidade. As causas do acidente serão investigadas.